Todo ser que vive O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo gelo dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo gelo dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Oh Deus Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome O Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu santo nome Jesus Eu sei Que todo ser confessará Louvado Louvado seja Louvado seja o Teu santo nome Deus 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 Todo ser confessará Deus Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Deus Todo ser confessará Teu santo nome Teu santo nome Jesus 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 Não há ninguém Não há ninguém Como Tu Jesus Uh 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 Uh